Ofertas, showroom de ofertas, aqui na loja Mara Praia de Francisco Morado, você vai trazer a sua família para tomar um cafezinho conosco, para fazer parte dessa família. E aqui você vai ter os melhores preços do Brasil. Olha aí, nós temos aqui, olha, cama de casal, olha essa cama, gente, bolas de sacada, pola espuma também com qualidade perfeita para o seu sono. Por apenas 1.585, 12 faceirinhas de 132, guarda-roupa, sete portas, com espaço interno maravilhoso. Por apenas 1.881, olha esse guarda-roupa bonito aqui, 12 de 156 e 76, é um verdadeiro showroom de promoção. Agora, olha a beleza desse guarda-roupa, olha a qualidade, a praticidade, a profundidade dele. Olha a chapa, chapa de 15 milímetros, um verdadeiro showroom de promoção. A loja Mara Praia anuncia, é espetáculo, é promoção. Parabéns ao nosso cliente, mais um cliente satisfeito. Gostou do atendimento do vendedor? 100% brasileiro, coisa linda, Deus é nas suas vidas, meu Deus abençoe a toda equipe, o trabalho, e prospere para a glória de Deus nos trabalhos, e a tua loja. Eita, que cabra, vou participar da entrevista. Obrigado, meu amigo, esse aí, ó, é o nome de Deus, obrigado. Olha, nós temos aqui a promoção de sofá, olha, sofá de 4.800 por apenas 3.790, 12 parcelinhas de 315, aqui na Marabraz, hoje está todo mundo comprando, todo mundo participando, é a promoção, verdadeira variedade com papel picado, tudo bem baratinho para acessar vocês, sejam bem-vindos. Marabraz, preço verdadeiro faz bem, bem!